Aô meu povão apaixonado É Rangel Marques menino Amigo leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado, cê sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois por telefone já falei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa Uma coisa à toa só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se vê, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se presídio for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se presídio for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Se por acaso acontecer E alguém perceber e alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boba Uma coisa à toa só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se vê, a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se presídio for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se presídio for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela, se presídio for Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Oh 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 Obrigado.